Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo você aqui no meu grupo, aqui no WhatsApp, Seus Melhores Momentos. Nesse grupo aqui vai ter uma grande surpresa logo na sexta-feira, onde quem está participando vai conhecer uma oportunidade incrível, se você quer me acompanhar mais de perto, fazer meus cursos, enfim. Mas antes de sexta-feira, nós vamos conversar com vocês tirando dúvidas de tudo aquilo que pairar sobre a questão da reflexologia e da reflexoterapia podal. No caso, nós estamos aqui então no meu grupo, Seus Melhores Momentos, que é justamente isso que eu quero para vocês, que vocês revivam, se reencontrem no seu melhor momento, a ponto de deixar essas questões da fibromialgia no passado. Então, o Benedito faz uma pergunta, deixa eu sinalizar aqui, ele faz uma pergunta super interessante, ele diz assim, Boa tarde, para poder abrir uma sala para trabalhar, temos que nos registrar em algum conselho e precisa ter CNPJ? A resposta é a seguinte, o ideal não é obrigatório, deixa eu sinalizar aqui, até aqui a parte do conselho, não é obrigatório que nós reflexoterapeutas ou terapeutas holísticos, nos registremos em algum órgão, mas é importante que nós sejamos registrados em um órgão, em um conselho que nos represente. No caso, o conselho que nos representa é o CRT, é o Conselho Regional dos Terapeutas. Conselho Regional dos Terapeutas, a filiação é espontânea e tem anuidade porque a gente assume, eu sou do conselho, eu tenho o meu CRT, eu acho importantíssimo demais, todos nós terapeutas termos o nosso CRT, porque é ali onde nós congregamos todos os nossos pensamentos e os nossos interesses voltados para a questão das terapias naturais, as terapias holísticas e todas as outras terapias complementares. Dando sequência aqui na pergunta do Benedito, ele pergunta assim, precisa ter CNPJ? Olha, você vai abrir uma empresa, um estabelecimento, é importante, você precisa ter o seu CNPJ, tá? Vai lá, procura o seu contador e abra, ele vai achar os modos operantes ali, né? E vai te cadastrar no MEI, M-E-I, Micro Empreendedor Individual. Assim você vai ter o seu CNPJ, vai estar registrado, vai estar legalizado junto às questões nossas dentro do país. É importante, tá? Então, procura estar certinho com o seu CNPJ e cadastrado junto ao CRT, que é o Conselho Regional dos Terapeutas, tá ok? Obrigado, Benedito, pela pergunta e vamos em frente aqui no nosso grupo, Seus Melhores Momentos. É isso que eu quero para todos vocês. Vem para cá se você ainda não está, esse grupo nosso, ele vai estar aberto, funcionando até sexta-feira. Quando, na sexta-feira, nós abriremos uma oportunidade surreal, imperdível para todos vocês que querem fazer o meu curso. Então, se você está querendo fazer o meu curso online, não compre o curso hoje, deixe para sexta-feira. Só que, só vai ter acesso ao link de compra quem for membro deste grupo. Pô, quem for membro aqui do nosso grupo, Seus Melhores Momentos, né? Olha o nome do meu grupo aqui, Seus Melhores Momentos. Quem estiver neste grupo terá acesso ao link promocional de X% de desconto. Esse X% você vai saber na sexta-feira, tá ok? Abraço a todos e a todas. Benedito, obrigado pela pergunta. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho